Eu vejo o melhor futuro, eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que me insiste. Eu vejo a vida mais clara e tarta, repleta de toda satisfação. E se tem direito do guimamento ao chão. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso vale a pra qualquer pessoa. E realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente vinda, elegante, sincera. Com habilidade pra dizer mais lindo que não dá, não. Hoje o tempo do amor escorre pelas mãos. Mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Hoje o tempo, o amor escorre pelas mãos. Mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Eu quero crer no amor, numa boa, que isso valha pra qualquer pessoa. E realizar a força que tem uma paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente vinda, elegante, sincera. Com habilidade pra dizer mais lindo que não, não, não. Hoje o tempo, o amor escorre pelas mãos. Mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Vamos nos permitir. Viver sempre feliz.